Mostrarei que o meu caminho te leva a fara E aí, os braços meus, me junto a Deus em mim Sim, eu virei saber como chegar a alguém E aí, os braços meus, me junto a Deus em mim Sim, eu virei saber como chegar a alguém Sim, eu virei saber como chegar a alguém